Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Olha a pegada do Gepão, papai Olha o show Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar o talapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo é campeão E chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar o talapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 300, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Olha a pegada do jefão 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 E essa aqui vai especial pra toda minha família Minha avó Olha a pegada do jefão 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal